Bem, então pessoal, eu quero saber onde é que estão os alentejanos. Há aqui algum alentejano? Há também alguém que gosta de comer ao senhor da alentejana ou não? Eu gosto da senhor da alentejana, mas gosto mais de sopas, tomates, com figos, com peixe, com ovos calpados. Qualquer coisa, venha tudo, não é? O que tu gostas mais é do que as pares. Alhos, coelhos e sal, também se faz com o coelho, este coelho que é a final. Há aqui algum alentejano? Baixo abaixo o alentejo, depois dos alhos pisados. Há aqui algum alentejano? Há um alentejano? Há tudo o trabalho que eu faço fazer. Com o baní do reinú, E a bala do banhá, Ruas em ti ou de puro, Não há melhor pra contar, Consegue a liberta e canhá, E a bala do apelou, E a bala do apelou, E a bala do apelou, E o baní do cilindro é voar, E não há melhor pra contar, Todo trabalho e é paz e o prazer Demora! Ainda é novo A época de genismo é dramático Um milagre pequeno almoço Uma boa assornada Já a minha avó me dizia A força que assornará Todos os dias comia E deixe-nos nos instaltar É fácil fazer Há pouco trabalho Tem água a beber Com o centro oceano Com o centro oceano E a minha avó me dizia A força que assornará E faço prazer É fácil fazer Há pouco trabalho Tem água a beber Com o centro oceano Com o centro oceano E a minha avó me dizia A força que assornará Com o centro oceano É fácil fazer A força que assornará É água a beber Com o centro oceano Com o centro oceano É uma vida Com o centro oceano Com o centro oceano É quase prazer É fácil fazer Paraitar o tempo o choque E a minha avó me dizia Com o centro oceano É uma vida Com o centro oceano Com o centro oceano Com o centro oceano E agora gostava que vocês viessem muito dançados Não é preciso par, não é preciso nada É uma música que eu gosto muito de cá E já não toca há algum tempo Podem me ajudar ou não? Não? Podem, podem Vem, vamos lá Tcharam ser cigana Para o nome da caravana Longe dos filhos ao lado Ai, ser sincera Ser sincera, minha mãe doce Intensamente escorrosa Amar e cantar o palco Ai, ser sincera Ser sincera, minha mãe doce Intensamente escorrosa Amar e cantar o palco Ser cigarese roubada É tudo que ela me faz chamada Ser banha e cantar o palco Ai, ser sincera Intensamente escorrosa Amar e cantar o palco Para ganhar a sua vida Ai, ser sincera Ser sincera e cantar o palco Amar e cantar o palco Para ganhar a sua vida Caralho! Olé, olé Gostava de ser cigarese 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 Olá, lindas, vem cá cá, bora! Olé, olé, eu gostava de ser cigano Gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Olé, olé, eu gostava de ser cigano Gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano É que se cigano É que se porém se não dá É que se eu ligava Não vai cantar o palo É que se meira É que se porém se não dá É que se eu ligava Não vai cantar o palo Olé! Olé, eu gostava de ser cigano É que se eu ligava 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 Olha, é como se eu ligava Ensinou, vamos lá É que é Olé, olé, eu gostava de ser cigano Olé, olé, eu gostava de ser cigano Olé, olé, eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Eu gostava de ser cigano Ai, se me ligava É que se eu ligava É que se eu ligava É que se eu ligava Não vai encarar tudo Olha, fiquem na mesma. Tum Tum Tum. É Tic Toc. Agora vocês vão dançar esta mesmo assim como deve ser. Pegou a mão, tudo divertido aqui. Para bailar o lava-lava, para bailar o lava-lava. Se necessita uma boca de graça, uma boca de graça para ti, para ti. Aí, 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 aí. Por ti serei, por ti serei, por ti serei. Que eu não sou marinheiro, que eu não sou marinheiro, sou capitã, sou capitã, sou capitã. Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai A CIDADE NO BRASIL 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 O, O, O e oi se acompanha o novo mama, o oi oi, oi oi, se já forgebou, oi mama abaixo, Oi, 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 oi Se for de branco, vem balançar Oi, 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 oi Seja o bem, vem balançar Vem de salto lindo, de milho exterrito E o tempo vem balançar Se for de branco, vem balançar Vou de branco, vem balançar Vem de salto lindo, se quer o louco Vem da praia do lado, nunca fica parado Vem de salto lindo, se quer o louco Vem da praia do lado, vem da praia do lado E aí Vem dançar comigo Seguir neste vento Eu quero poder dançar Só gostar do lado Você vai dançar Vem xipu duu Seguir no cuca O meu amor E 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 o meu amor Se vai quebrar E o meu amor E o meu amor E o meu amor E o meu amor Vem dançar E o meu amor E o meu amor E o meu amor E o meu amor Vem dançar Vem dançar E o meu amor 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 Música 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 Música